Música Deputado, nome-se Paulo Contano, que é como anda e que tem couro, se tem algum caroço, ou nome-se também, Paulo Contano, como é a posição do PSGC durante esta primária de Aos, que abandona a preferência? Muito obrigado, mas antes de mais, não vai para parte. Primeiro, é em relação ao Coro. O Coro tem desde o início, onde o PSGC abandona e conformado o número de deputados que estavam na sala, no total são 53 deputados, o que significa que não tem no Coro. O que é que aconteceu durante o decorrer da interpelação? O próprio Presidente da Assembleia, que bem sugerido, é um intervalo. É um intervalo natural, cantina, assim como é que a gente não funciona. Alguns deputados aproveitam para tomar café, bar de alabastra, tratam de um ou outro assunto. O Presidente de Riva manda verificar mais de novo o número de deputados, e na falta de dois deputados. O que é chamado o PIB, o Presidente de Riva manda verificar mais de novo, é que é o Polo em cima da PRL esta hora que chega, acaba para suspender a sessão de amanhã. É isso que é o que acontece. Bom, em relação ao abandono do PSGC, não estou-lhe habituado a isto tudo que eu não falei dela, porque, portanto, não tem uma certa incumbência da parte da bancada parlamentar do PSGC, porque, ainda ontem, não existe ali, a própria bancada do PSGC que levanta a questão de assinatura do acordo eventual, assinatura do acordo petrolífero, que é mesmo que o Presidente da República. Bom, é o que aconteceu ontem? Na reunião da Comissão Permanente é a questão levantada. A mim, para o que eu falei, é de um assunto digno para não levar para o Parlamento, para a plenária, alas. E bom para ele mostrar um documento que não provoca mais é o acordo do Senado. Insiste que ele, na reunião da Comissão Permanente, durante a corrida das sessões parlamentares, não tem tudo prioridade de ordem de luta levantada. Eu vou ser querido para o Ministro Rubinho. O próprio PSG, interessado na matéria, acabou de abandonar. Abandonou o sentido de que ele poderia interagir com o Ministro. E tem uma conservação permanente, a nível da liderança do grupo parlamentar, é de ter a coragem de pedir, porque as interpolações parlamentares e as relações dos membros do governo, o que o PSG te pediu? É de pedir, se não é que se interagir com o Ministro e os membros do governo, é de pedir, se não está abandonando, ao invés de ser um membro do governo, é também diretor-geral. É que é possível. Vou ter membros do governo e ministro, e secretário sabe. como é que não admitiu um diretor-geral, que é membro do governo, e que está a substituir o ministro? É possível. Bom, se não é possível, ele entende como é que pode manter. É que pode manter numa matéria tão importante que a opinião pública nacional, assim como na diáspora, é missão de esclarecido da parte do ministro, se na verdade é acordo de exploração petrolífera, e senado é que é senado. É abandonado. Eu não falo ministro obrigado, porque teve oportunidade de esclarecido. A partir de quando eu não me sinto na dúvida que não é que nem pense em matéria, está esclarecido. Mas tem questão de falar de mandato de captura internacional. Não tem que saber. É bem, 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 uma situação que dada num contexto político, para nós, de acordo com o artigo 3º, é matéria não tem reserva sobre isto. Sem prejuízo, vou continuar com o procedimento interno, se crime ou é que crime, de acordo com o ornamento jurídico. Aquilo é uma festa ontem. Mas quanto processos que não têm, que pedido que têm emitido, a título de exemplo, quando ele é um mandato de captura internacional, de liderança ou de, em geral, ele é uma responsabilidade de metabolizar a intenção, ele é um mandato de protetorização, enfim, abaixo do 1º, interno, porque cabe ao Ministério Público, faz de qualificação de situações que descreveram, que situação factual, que declarações que faziam, para entender como é crime e que crime, porque é titular da ação penal. Interpol e que? Interpol e polícia, que faz de elo de ligação entre dois estados, ou seja, botar numa situação que não entendi como é crime, que praticaram na boteira, botar pedindo Interpol, para que buscou aqui alguém, se localizou ele, e também pediu que polícia adquiteira, onde é que este, Interpol que está prendendo ninguém, Interpol que tem estabelecimento de prisionais para fichar ninguém, ele e ele de ligação entre dois estados, ele de ligação entre forças policiais, ou está dando a informação, e está pegando e fazendo tratamento, e dá para que outro polícia adquiteira. Bom, entendi como é, essas declarações, na se interpretação, na se qualificação jurídica, entendi como é, e num contexto político, aquele entendimento e qualificação de Interpol, virou, que está na coluna da lei, na Leão. Bom, se o Ministério Público de Inovação entendi como é, não obstante esse entendimento de Interpol, mas ele continua a entender como é, essa situação factual, e está qualificada como sendo crime de acordo com o oramento jurídico inteiro, ele não continua com o processo. Por isso, Pia disse, é que interessa eles, outro assunto de vida do não eleitorado, do não população, ele é que interessa eles, ele opta pura e simplesmente por abandonar, não lamento com o propósito. Obrigado. 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 Amém.